Quer dizer então que aonde tiver isso aqui, na verdade uma tradução hiperliteral seria deuses, mas que na verdade seria inusitado, a gente deixa só como deus com letra maiúscula. Você é ortodoxo? É extremamente religioso? Você tem uma fé muito forte, muito solidificada? E principalmente a respeito de deus? Bom, este vídeo aqui definitivamente não é para você, então dê no pé, saia desse vídeo aqui, certo? Você vai ficar. Ok, as características de quem vai ficar devem ser de pessoas que não tem medo de refletir acerca de Deus, não tem medo de refletir acerca de verdades, e não tem medo de sentir angústia. Por quê? Bom, nessa altura eu já espero que quem tenha medo já tenha ido embora. Eu vou te dar um spoiler. Javé, o suposto deus único da Bíblia, não é o deus único. Isso aqui não é sensacionalismo, meu amigo. Eu não vou ficar aqui te dando minha opinião. Eu não quero te convencer da minha crença, eu não quero desvalorizar a religião dos outros. Por isso eu já fiz esse alerta no início. Cada um tenha a crença que quiser ter. Nós estamos iniciando uma série de vídeos. Vão ser poucos vídeos, são apenas três. Talvez eu aumente isso aqui para quatro. Mas o ideal é que sejam três vídeos. E eu vou te trazer nesse aqui dados científicos, arqueológicos e históricos, de que o suposto deus único que está na Bíblia, pelo menos lá no Antigo Testamento, não é tão único assim. Você ficou nesse vídeo, né? Fico muito satisfeito. Porque foi esta indagação, foi esta sagacidade, foi esta sede pelo conhecimento, pela curiosidade, que me levou a uma jornada de muitos anos. Que me levou a fazer meu podcast, que me levou a criar este canal aqui. Então seja muito bem-vindo. Neste primeiro vídeo, nós vamos ter três momentos distintos. Lá no final, no terceiro momento, eu vou tentar te contar um pouquinho para tirar essa angústia. Porque sim, eu acho que você vai sentir uma certa angústia. Eu, pelo menos, senti ao longo do tempo, ao longo dos anos em que investiguei este assunto. No primeiro momento, este é o último momento, tá? Lá no final do vídeo. No primeiro momento, eu vou te contar aqui história e arqueologia, um pouquinho de dados para ilustrar tudo. E o momento do meio, o miolo, é o momento em que você não vai me enxergar aqui. Nós vamos abrir livros, não muitos livros, mas eu vou te mostrar as provas de tudo que eu vou te contar aqui. E por que que esse Deus não é o único, certo? Vamos dar contexto a tudo isso aqui, então. Precisamos nos distanciar da ideia de um Deus criador. Precisamos nos distanciar da ideia do Deus, um cabelo, alguma coisa por aqui. Nós vamos olhar sobre um ponto de vista histórico e arqueológico. Por quê? De um ponto de vista teológico, de um ponto de vista de fé, de um ponto de vista de crença, nós podemos acreditar que existe um Deus, tá? Ah, eu tô aqui, eu, um ser humano, acredito que existe um Deus, uma entidade externa, uma entidade exterior a mim, que cuida da minha vida, que controla tudo o que acontece aqui. Aí eu posso analisar filosoficamente, teologicamente, tudo o que acontece nessa relação entre eu e essa deidade. Historiadores, sociólogos e arqueólogos estão um pouco se importando pra essa questão. O que eles querem olhar é, nas escavações, nas evidências científicas e arqueológicas, o que acontece e quais são os deuses cultuados. Eles não estão se importando se Deus existe. Eles estão se importando o que as pessoas cultuavam e acreditavam. E é isso que nós vamos ver nestes livros. O que eu vou te trazer são evidências arqueológicas e históricas de que este Deus não era o único cultuado naquela região. Existiam outros deuses. A Bíblia dá testemunho pra quem a lê com atenção, isso aqui é uma paráfrase de uma citação de um livro que tem. A Bíblia dá testemunho para quem a lê com atenção, de suas raízes politeístas. Porque Deus tá lá, a todo momento, dizendo que ele é o único. Ora, digamos que eu aqui precisasse dizer eu sou o único que estou falando sobre os Anunnaki, eu sou o único que estou te contando a verdade sobre Deus. Se eu preciso ficar dizendo que eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único, amigo, abre o YouTube e tu vai ver que eu não sou o único. Entende? Então quando alguém precisa se autoafirmar alguma coisa o tempo todo, e é isso que esse Deus faz, ele tá sempre se autoafirmando. E a gente tem documentos históricos que atestam que outros deuses e deusas eram cultuados e cultuadas naquela região. Vamos trazer aqui, para ilustrar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de caldo em tudo isso aqui, que a gente tá fazendo, o contexto da civilização suméria. Nós vamos contextualizar isso melhor em outros vídeos, e já tá contextualizado em outros vídeos. Nós temos que ver que, até 1849, a gente sabia muito pouco sobre a civilização que surgiu lá na Mesopotâmia, na Babilônia. E aí surge uma civilização, e aí surgem as escavações lá do Sir Austin e Henry Laird, que descobre 30, 40 mil tabletes de argila. E dentre estes, toda a história da Suméria, e todos os seus feitos, e tudo o que aconteceu lá naquela região, e toda a religião que eles tinham, que é uma religião politeísta. E eles contam que tudo o que aconteceu, e todos os grandes feitos sumérios, inclusive a criação dos seres humanos, se dá através de deuses, no plural, e não de deuses. Deuses, chamados Anunnaki. Filhos, e o Todo-Poderoso, Deus, ou rei, como quiser chamar, Anu, ou An, que também é representado, de forma pictográfica, por uma estrela, e o seu nome significa o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Então aí já dá pra ter um contexto. Essa é a primeira civilização da história do mundo. Se havia alguma outra antes, não sabia escrever. Não tinha casas, não tinha comércio, não tinha escolas, logo, não é uma civilização. Essa é a primeira. E a primeira diz que haviam deuses. Aí a história vem vindo, vem vindo, vem vindo, a gente vai chegar no Egito, aí a gente vai chegando, vai chegando, vai chegando, aí surge a Bíblia. com um suposto, Deus único. Eu digo aqui sempre essa característica, entre aspas, do suposto, pra gente ir se distanciando disso. Se você ainda tá meio assim, com tudo que eu tô dizendo, eu vou organizar as coisas aqui, pra gente ir pra parte científica, pra eu parar de blá 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 aqui, e te mostrar os livros propriamente dito. Enquanto eu vou me organizando, eu vou deixar aí, dois trechos da Bíblia. A versão que eu tenho aqui pra consultar. Nós vamos abrir umas aspas aí, e vou deixar duas citações da Bíblia. Duvidou? Acha que isso não tá lá? Abre a tua Bíblia aí na tua casa, e dá uma olhada. Mas já te digo, quando tu vê o Senhor aí, com letra maiúscula, tu já sabe que este Senhor, é na verdade, Yahweh, ou Javé, o suposto, Deus único. Depois que a gente fizer toda essa parte histórica, e bibliográfica aqui, e científica, eu vou retornar pro nosso terceiro momento. E eu vou tentar tirar essa angústia aí, que tu vai começar a sentir a partir de agora, quando vê as provas de tudo isso. Olha, se eu fosse você, eu jamais abandonaria este vídeo aqui. Eu tenho tudo separado, já com algumas folhas pra te mostrar, e você vai ver que absolutamente incríveis as provas, e quem são os especialistas que nos atestam a estas coisas. Este livro aqui foi escrito por Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia é desenterrada, a nova visão arqueológica do antigo Israel, e das origens dos seus textos sagrados. Na orelha do livro, nos diz, desafiando as leituras fundamentalistas dos escritos bíblicos, e organizando as evidências arqueológicas mais recentes, para dar suporte à sua nova visão do antigo Israel. A Bíblia, desenterrada, proporciona uma perspectiva fascinante e controversa, sobre quando e por que a Bíblia foi escrita, e por que ela ainda tem tanta força espiritual e emocional hoje. Os autores, Israel Finkelstein, é diretor do Instituto de Arqueologia, Sonny e Marco Nadler na Universidade de Tel Aviv. Ele é um arqueólogo, diretor, não é qualquer coisa, hein? Neil Asher Silberman, diretor de interpretação histórica do Centro Ename de Arqueologia Pública e Apresentação do Patrimônio Cultural na Bélgica, e editor da revista Archeology, editor de revista científica. Dois acadêmicos em um livro super polêmico. E vamos ver o que eu separei aqui, algumas pequenas partes para te mostrar. O mundo no qual a Bíblia foi criada não era o de um reino mítico, de grandes cidades e heróis sagrados, mas reino minúsculo no plano terreno, onde as pessoas lutavam pelo futuro contra os medos demasiado humanos, da guerra, pobreza, injustiça, enfermidade, fome e seca. Não é grande novidade, né? A saga histórica contida na Bíblia, desde o encontro de Abraão com Deus e sua jornada até Canaã, da libertação dos filhos de Israel, da escravidão por intermédio de Moisés, até a ascensão e queda dos reinos de Israel e Judá, não foi, não foi uma revelação miraculosa. Não foi uma revelação miraculosa. Mas o produto brilhante da imaginação humana. Ela foi concebida inicialmente, como sugerem os achados arqueológicos recentes, no intervalo de duas ou três gerações, há cerca de 2.600 anos. Não precisa ler mais disso aqui, né? Acho que chega. Tem muita coisa para a gente ver ainda. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Página 247. E aqui ele vai falar da deusa Asherah, da suposta esposa de Deus. E aqui ele vai contar que a existência de lugares altos e outras formas de culto ancestral e doméstico a Deus não era, como dão a entender o livro dos reis, apostasia de uma fé anterior, mas pura. Ela fazia parte da tradição imemorial dos povoadores da região montanhosa de Judá, que cultuaram, aqui pode ser lido como Ieoa ou Iaué. Nós vamos adotar Iaué. Junto com uma variedade de deuses e deusas conhecidos ou adaptados de cultos de povos vizinhos. Em suma, Iaué era cultuado em uma ampla variedade de maneiras e às vezes descrito como tendo uma comitiva celestial. Daí evidência indireta e acentuadamente negativa do livro dos reis, ficamos sabendo que os sacerdotes que atuavam no interior também queimavam o incenso regularmente nos lugares altos ao sol, à lua e às estrelas. A questão a gente vê é um pouquinho mais à frente quando a gente lê isto aqui. Ainda mais sugestivas são as inscrições encontradas no sítio de Kuntlet Arjud, no nordeste do Sinai, no início do século VIII, um sítio que mostra vínculos culturais com o reino do norte. Elas aparentemente se referem a deusa Asherah ou Asherah como a consorte de Iaué. E para que não se assuma que a condição de casado de Iaué foi apenas uma alucinação pecaminosa do norte, uma fórmula similar falando de Iaué e sua Asherah aparece em uma inscrição do tempo da monarquia tardia na Cefelá de Judá. Chega! Não precisamos mais. E isto vai nos levar ao próximo livro que trata muito sobre isso. A origem de Javé. Vamos ver quem escreveu este livro. Thomas Homer. E ele não é pouca coisa não também. Homer é especialista mundialmente reconhecido do Antigo Testamento. Ocupa a cadeira Milleux, Bililix, Biblique, Biblique, eu não consigo falar francês aqui, peço desculpas. No Colégio da France. Também é professor na Faculdade de Teologia e Ciências das Religiões na Universidade de Lousiane, na Suíça. Também não é pouca coisa, né? Vamos lá, ler o que interessa. Aquilo que eu separei aqui para te mostrar. logo no início, onde diz o seguinte. Sob o título original francês L'Invention de Dieu, traduzido para o inglês The Invention of God, que seria A Invenção de Deus, a versão brasileira optou por um orno, para mim, a origem de Javé, que na realidade do que trata o livro. É também esse sentido que o autor quer dar quando emprego o conceito Invenção. Ou seja, como a imagem de Javé, Deus, foi sendo entendida e construída gradativamente na história dos povos da Bíblia, desde a era do bronze até o período helenista. Vamos ver o que eu separei aqui para te mostrar, o Deus de Israel e seu nome, neste trechinho aqui. No princípio, Deus criou o céu e a terra, por essa afirmação muito conhecida que se abrem as Bíblias judaica e cristãs. Se há um só Deus, por que haveria de ter um nome próprio? Por que precisaria se chamar de Yahweh? Entretanto, olhando mais de perto, surge um primeiro espanto. A palavra hebraica que se traduz aqui por Deus, Elohim, tem uma terminação plural e pode também ser traduzida por deuses. Um Deus ou deuses? A mesma palavra pode exprimir o singular e o plural e somente as formas verbais permitem decidir. Mas essa ambiguidade talvez seja igualmente uma incitação a não decidir. Queria sugerir que o Deus único reunia em si uma diversidade de deuses? Queria sugerir que o Deus único reunia em si uma diversidade de deuses? Ah, é estranho, né? Será? A gente que estuda Suméria, a gente já viu tanta coisa aí, né? Aqui eu trouxe só pra mostrar pra você esta imagem aqui que nós já vimos aqui no canal, que é o disco solar. Está escrito aqui que é o disco solar. Então esse aqui, meu amigo, pra quem gosta aí da teoria de Sitchin, não é Nibiru ganhando asas aí pra indicar a velocidade quando se aproxima aqui do planeta Terra, quando se aproxima de Marte. Não, isso aqui é o disco solar. Vejo os acadêmicos nos dizendo constantemente sobre o disco solar. Vamos avançar até o capítulo Yahweh e sua Ashera. E aqui tem uma frase cabal. Ser o único Deus verdadeiro dispensa parceiro. Me parece óbvio, Deus por definição deve ser o único. Veja que está até minúsculo aqui. Tradicionalmente, Yahweh é, portanto, considerado como um Deus celibatário e as menções de deusas na Bíblia, especialmente de Ashera, têm sido interpretadas como dependentes de um culto não já vista. Já vista aqui em relação a Javé e Yahweh. É nessa perspectiva que os redatores bíblicos têm como efeito tentado apresentar as coisas. Para o historiador, a situação se apresenta de maneira diferente. É muito plausível que Yahweh tenha tido em Judá e sem dúvida também em Israel uma deusa que lhe tenha sido associada. É certo que Yahweh foi venerado como deus nacional, o que lhe dá um lugar privilegiado, pelo menos no culto oficial. Mas isso não exclui de forma alguma a veneração de uma deusa a seu lado. Assim, na estela de mesa, fica-se sabendo que uma divindade chamada Ashtar é associada ao deusa nacional, Kemos. Vamos avançar mais um pouco. Isso aqui dispensa comentários, né? A integração à destituição do feminino no discurso monoteísta. A emergência do monoteísmo é acompanhada ao mesmo tempo da desaparição da deusa que os partidários da reforma de Josias já tinham querido banir do culto oficial de Jerusalém. Entretanto, essa desaparição da deusa levanta o problema da gestão do feminino nessa nova, entre aspas, religião monoteísta que é o judaísmo nascente. De um lado, Yahweh se torna o deus único e transcendente, mas de outro, ele guarda seus títulos masculinos. Senhor, rei, mestre. Não é por acaso que se encontram no deutores da Ís que exprime mais claramente a ideia monoteísta em inúmeras imagens femininas aplicadas a Yahweh. É estranho tudo isso, né? Vamos avançar um pouco mais em outro livro. Calma, aqui tem coisas ainda mais legais pra ver. Trago aqui o famigerado A História Começa na Suméria de Samuel Noacramer, um livro difícil de ser encontrado. E nesse livrinho aqui amarelo de folhas ácidas, quase quebradiças, nós vamos ler um pedacinho que vai nos dizer o seguinte. E ter cuidado pra abrir esses livros pra gente não quebrar a costura, né? ou a colo ou nada assim. Um dos maiores êxitos das pesquisas arqueológicas realizadas nos países da Bíblia foi ter sido lançada uma luz viva e reveladora sobre a própria Bíblia, sobre as suas origens e o meio em que surgiu. Podemos agora verificar que este livro mais clássico literário de todos os tempos não surgiu de um jato do nada, como uma flor artificial no vazio. Essa obra tem raízes que mergulham num passado longínquo e se estendem até os países circunvizinhos. Quer na forma, quer no conteúdo, os livros da Bíblia apresentam uma apreciável semelhança com as literaturas criadas pelas anteriores civilizações no Próximo Oriente. Afirmá-lo não é de modo algum restringir o significado dos escritos bíblicos ou o gênio dos homens de letras hebreus que os compuseram. Dispensa comentários, né? Fechamos, a história começa na Suméria. Vamos para um autor mais atual e mais polêmico. A Bíblia não é um livro sagrado. E tudo que eu digo aqui com relação à Bíblia nós estamos falando do Antigo Testamento, mais especificamente do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E nós vamos ler apenas um trechinho do livro de Mauro Biglino que foi tradutor das edições São Paulo na Itália. E ele vai nos dizer enfatiza o modo como a tradição é tantas vezes citada como garantia de verdade e portanto como parâmetro imprescindível. Mas pelo contrário são exemplos como estes que nos fazem entender como a tradição é certeza de manipulação. Interessante, né? Esse livro aqui é fantástico. Eu importei ele lá de Portugal. E agora para fecharmos esta parte nós vamos ao mais extraordinário deles. Antigo Testamento Interlinear Hebraico-Português. E já está separado aqui o pedaço da introdução ou melhor do prefácio que nos fala tetagrama e títulos divinos. Nós vamos ler tudo isso aqui bem pequenininho. Eu vou ler para você. É de cair para trás. Sente-se firme na sua cadeira. E depois tem uma página aqui, ó que aí é para cair para trás mesmo. O Antigo Testamento Interlinear adota o padrão de transliteração do tetagrama este signo gráfico aqui como Yahweh em todas as passagens bíblicas todas as passagens bíblicas conforme Gênesis 2.4 onde consta tal denominação divina. Os demais títulos divinos são traduzidos ou transliterados quando a situação o exige. O título divino este aqui é traduzido simplesmente como Senhor. Neste caso em particular evitou-se tradução hiperliteral de tal teônimo divino que seria veja algo como os meus senhores o que seria inusitado mesmo em uma tradução literal da bíblia. O mesmo ocorre em relação a denominação divina esta aqui que é vertida apenas como Deus no singular com letra maiúscula que numa tradução hiperliteral seria algo como deuses mesmo em referência à divindade única de Israel. vamos parar aqui quer dizer então que aonde tiver isso aqui na verdade uma tradução hiperliteral seria deuses mas que na verdade seria inusitado a gente deixa só como Deus com letra maiúscula depois nós vamos ler esse Gênesis 1 aqui o título divino é transliterado como Elion e a denominação divina como El o título divino tal é simplesmente transliterado como Shaddai e assim segue olha eu não entendo nada de hebraico mas não é necessário vamos olhar bem para este símbolo aqui da direita para a esquerda como se escreve em hebraico este aqui que parece um x com um monte de pontinhos embaixo lá no fim parece um quadrado com um apóstrofe do lado como eu disse essa é a única forma que eu tenho de entender isso aqui porque eu não entendo tá bom mas eu tenho olhos e você aí também revertida apenas como Deus mas numa tradução hiper literal seria deuses vamos lá olhar esse Gênesis 1 aqui da direita para a esquerda tá como hebraico em início aqui ó o símbolo um xizinho parece um xizinho com uns pontinhos embaixo um quadradinho com um apóstrofe Deus não deuses em início deuses criou os céus e a terra e a terra era informidade vacuidade escuridão sobre as faces do abismo o sopro de deuses e deuses de novo e deuses de novo e nós temos só deuses no plural na bíblia o tempo todo agora pega sua bíblia na sua casa e vê se tem alguma menção a isso aqui não tem né por que será por que será que não tem e agora para finalizar tudo nós vamos para o mais polêmico de todos sabe lá Gênesis 1 26 não sabe nós vamos ver aqui juntos olha o símbolo aqui é deuses né isso aqui é deuses nós já vimos que é deuses façamos olha aqui deuses façamos com a nossa imagem com a nossa semelhança nossa façamos plural plural e um termo plural transformado em singular veja o mesmo termo aqui e assim a bíblia inteirinha vai se arrastar no antigo testamento no pentateuco sobre deuses que foram manipulados para estarem ali como deuses no singular veja como está escrito aqui também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança também disse Deus não é deuses e assim a gente fecha esta parte que depois disso amigo voltamos e aí chocante né deu uma angústia aqui olha e nem deu porque a gente tem que refletir chegamos no terceiro momento do vídeo tá para te situar ah um parêntese eu podia colocar aqui mais trocentas páginas desses livros eu podia colocar aqui mais trocentos autores mas não precisa isso aqui não é uma tese não é uma banca é um trabalho acadêmico é um vídeo tá se tu sentiu uma angústia eu também senti por quê? porque a gente vive num país de maioria cristã e eu me acostumei a chamar esse Deus suposto Deus único e de Deus propriamente dito a gente está muito acostumado a colocar as nossas angústias e os nossos problemas para esta entidade superior do ponto de vista filosófico teológico que vai resolver as nossas situações da nossa vida a gente está acostumado a jogar alguém resolva o nosso problema de saúde o nosso problema financeiro o nosso problema mental os nossos problemas familiares e tudo que nos acontece nós estamos acostumados a uma ideia de um Deus antropomórfico eu tenho uma visão eu fiquei muito angustiado com tudo isso porque a ciência a arqueologia esses dados eles são cabais eles são verdadeiros você pode ter a sua fé independente de tudo isso aqui você pode ter a sua fé que eu acredito num Deus apesar de todos estes dados históricos que me mostram e ok como eu sempre digo você é livre para acreditar no que você quiser e não vou ser eu que vou ficar aqui dizendo que cada um deve acreditar mas eu não podia mais acreditar nisso e ao mesmo tempo eu aqui olha se acreditar em Deus é uma bengala eu também não consigo viver sem essa bengala mas a minha aqui é literalmente eu estou falando do que eu acredito tá essa é a parte menos científica de toda coisa a minha concepção de Deus ela é muito diferente da concepção que eu tinha antes porque eu vi que este Deus aí é na verdade o que eu chamo de Supremo Antropomorfo e se você ainda não viu a série Matrix que fizemos aqui que é a série que antecede esta aqui no canal se você está com muita pressa já corre lá no quinto no quinto vídeo que é a prova de que estamos vivendo em uma simulação e nesse nós vamos atrás do código matemático e nós vamos atrás aí de Deus propriamente dito você está com muita pressa você quer traçar um caminho em busca do seu autoconhecimento e ainda não assistiu começa lá já vê o trailer já começa lá do primeiro e vá até o oitavo pra você ir tirando essa angústia aí aos pouquinhos o Deus que eu encontrei ele está na perfeição da natureza e na perfeição do todo mas não é esse que está ali na Bíblia no Antigo Testamento pelo menos vou encerrar por aqui pra esse vídeo não ficar tão grande nós vamos retornar no próximo quando nós vamos ver as consequências as implicações e nós vamos conectar tudo isso aí também com os Anunnaki quando a gente chegar lá no terceiro vídeo e responder a grande pergunta que muitos já me fizeram aqui quem teria então criado o Anunnaki e toda a sua confusão aí e aí eu vou ter que dar minha opinião né porque infelizmente a gente não tem uma resposta clara pra isso certo? espero que você tenha gostado se você chegou até aqui é porque você gosta verifica aí se você está inscrito aqui no canal dê o seu joinha aí dê o seu like e envia pras pessoas que você conhece que talvez possam gostar desse conteúdo não esquece de comentar aqui embaixo pra que a gente possa trocar uma ideia pra que a gente possa conversar tudo isso aqui só vale a pena se a gente conseguir conversar se a gente conseguir dialogar como pessoas civilizadas que eu acredito que todos somos o processo civilizatório começou lá na Suméria vamos nós agora aqui no ano de 2022 pra frente não sei quando é que você chegou nesse vídeo nós vamos agora começar a nos desrespeitar não é mesmo? te vejo aqui no próximo vídeo tchau 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 tchau